5 mentes bem pensantes, bem carentes que não tinha nada Hoje é só risada, hoje é só Surge um papo dos quatro, é muito imitivo A criançada, vada quebrada, pra ser feliz 5 mentes bem pensantes, bem carentes que não tinha nada Hoje é só risada, hoje é só Surge um papo dos quatro, é muito imitivo A criançada, vada quebrada, pra ser feliz Bate as nossas histórias, o champan que foi longe A caminhada, nessa estrada, pra ser feliz Fiz o foco, nunca foi um money, mas eu tô tipo do nada Rosas de prata, ouro é o espírito Antigamente nós sofriamos e ninguém acreditava Não dava nada, precisa ir E hoje é só curtição, de manhã até a madrugada Pro Paras, na lá, pro avariz Cinco mentes bem pensantes, bem carentes que não tinha nada Hoje é só risada, hoje é só Surge um papo dos quatro, é muito imitivo A criançada, vada quebrada, pra ser feliz Cinco mentes bem pensantes, bem carentes que não tinha nada Hoje é só risada, hoje é só Surge um papo dos quatro, é muito imitivo A criançada, vada quebrada, pra ser feliz Bate as nossas histórias, o champan que foi longe A caminhada, nessa estrada, pra ser feliz O foco nunca foi um money, mas eu tô tipo do nada Rosa de prata, ouro é o espírito Antigamente nós sofriamos e ninguém acreditava Não dava nada, precisa ir E hoje é só curtição, de manhã até a madrugada Preparas malas, provada aí Ah 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 Obrigado.